Sejam bem-vindos a essa aula, que você vai aprender um pouco sobre outros modelos que podem melhorar os resultados. Eles são chamados de modelos de fine-tuned, pois foi realizado um treinamento adicional para chegar em determinadas características. É parecido com a sessão anterior que nós havíamos explorado alguns outros modelos. Há uma infinidade de modelos que você pode encontrar, como, por exemplo, o Anything, imagens de estilo anime e quadrinhos em geral. É muito usado para a geração de novos personagens. Existe também o Dream Shaper, que engloba vários estilos, desde fotorrealismo até animes. Existe o Realistic Vision, o foco em fotorrealismo. Analog Diffusion, foi utilizado um dataset de fotografias analógicas. As imagens possuirão esse aspecto. Existe também o Protogen, que engloba vários estilos, que também é utilizado para um maior grau de realismo. E também existe o Mitsuha Diffusion One, que é um modelo, digamos que, mais ético e seguro para ser utilizado. Você pode acessar esse link, caso você queira saber mais detalhes sobre outros tipos de modelos disponíveis. Na sequência, temos algumas observações, caso você queira consultar esse arquivo do Google Collab mais tarde. Agora, vamos fazer o teste com cada um deles. Eu já deixei todas as células executadas, pois pode levar alguns minutos para fazer o download e a execução de cada um deles. Primeiramente, estamos testando o modelo Anything e vamos fazer a geração das imagens. A primeira, o Darth Vader no deserto, uma estação espacial orbitando a Terra, o gato lendo o livro e assim por diante. Podemos observar os resultados. O gato foi gerado como se fosse um gato humanoide para esse Cid. Esse modelo tem a tendência a gerar personagens humanoides, mesmo que seja especificado o nome de um animal, pois ele foi treinado com desenhos de personagens humanos. E perceba que todas as imagens possuem uma alta qualidade de definição. O próximo modelo é o Protogen, temos a codificação para fazer o download e, na sequência, estamos pedindo para as imagens serem geradas. O gato, o Darth Vader e o carro no deserto. Esse modelo retorna imagens com um grau de fotorrealismo maior, mesmo sem especificar no prompt que nós queremos fotos realistas. Nós podemos, inclusive, verificar que essa imagem do Darth Vader tem uma qualidade muito boa. É bem difícil perceber falhas nessa imagem. O mesmo para a imagem do carro no deserto. Na sequência, temos o teste do Analog Diffusion. Nós podemos observar a estética das imagens. Possui um padrão de geração de imagens diferente das anteriores. Estamos gerando o gato lendo o livro, o interior de uma cabine e também o retrato de uma garota, com olhos azuis e com a cor roxa. Na sequência, temos o Dream Shaper, que tem a tendência a retornar resultados bem criativos, puxando bastante a estética de desenho, conforme nós podemos observar. Tanto o Darth Vader quanto o carro possuem uma estética de desenho em alta definição. Por fim, temos o último teste, que é o Realistic Vision, que retorna resultados bem criativos, porém agora puxando mais para um estilo fotorrealista, conforme é a ideia do modelo. Parecem imagens do mundo real. Esses são somente alguns dos modelos disponíveis. Se você acessar o link acima, você pode encontrar várias outras opções e escolher aquele modelo que melhor se adequa às suas necessidades. Obrigado e até a próxima aula!